E aí, gente, bora pra mais um vlog. Hoje eu vou lá pra São Paulo com o Lucas, que a gente vai comprar tecido pra fazer os pilotos da nova coleção da Leone. Então vocês vão lá comigo. Sany, fala pro pessoal que agora você é uma cachorra castrada. Vou escolher meu look aqui. Eu vou com uma roupa bem normalzona, até porque, né, nem tem porquê. Ó, recebi esse sérum aqui de vitamina C firmador da Drunk Elephant e vou usar hoje. E hoje eu vou abrir aqui com vocês. Aqui vem o pó separado com o sérum. Vou soltar aqui primeiro. Pra despejar o líquido aqui dentro do pozinho. Gente, isso daqui não é de boa pra uma pessoa atrapalhada. Despejo o pó, o sérum. Ai, gente, que bizarro isso. Eu me sujei inteiro aqui. E a Sinamida de Sempre, da Simple. A gente usa todos os dias, de manhã e à noite. Vou vir com um sérum hidratante. Esse daqui da Drunk Elephant, que eu já uso. Vocês já viram usando várias vezes aqui também. Esse de polipepide. Esse daqui, que eu também uso todos os dias. Ele é bem aguado. Tá com brilho. Não sei se vai dar pra ver aí, mas ela tá bem brilhante. Mano, e agora eu vim com o protetor solar. Tô usando esse daqui da Boticário. Muito bom, gente. Pra quem gosta de protetor mais fluido assim. Ele não fica, tipo, melecado. E o bom também é que ele não esfarela. O look no esfero pra vocês verem. Coloquei a bolsa transversal, que fica mais confortável pra eu ficar. E vou de papetezinha mesmo. Nossa, é bem grande aqui mesmo, né? Aí vai quebrar todos os portos aqui, tudo. Né? Ó, o banheiro gigante. Aquele outro banheiro lá da Leone, que era tipo... Vai quebrar tudo aqui. A gente vai fazer... Botar máquina pra fazer produção. Nossa, tem vários lugares. Estoquinho. Meu Deus. São três andares, né? Gigante. É. Mais banheiro. Foi mesmo. Uma peda-mãe, deixa eu ficar lá. Tem acetinados também. É, esse já é o inverno que tá chegando. Tá bem legal esse acetinho. De vontade. Gostoso. Ó, eu vou pegar até umas opções de fogo. Que às vezes vocês... Nossa, esse aqui tá bem legal, meu irmão. Esse puta, tá saindo muito. Nossa, é muito diferente daquele lá do nosso vestido, né? Ainda mais pesado, parece. Ele tem 200 de quilômetros. A gente pega e usa, tipo, o branco... A gente faz dois testes. Ela pensa em a gente fazer branco, todo branco. Ou pode fazer branco com as sendas coloridas. Ai, nem tem. Tipo, branco com a renda rosinha. E também dá pra fazer o teste pra tingir pra rosinha. Só escolher o tom de rosinha... É. E a gente consegue tingir lá no senhorzinho. Chegamos aqui em Santo André. A gente parou pra almoçar. Até esqueci de gravar pra vocês, mas eu tô indo pra casa. E aí, daqui a pouco, eu vou na academia, gente. Eu voltei, né? Pra academia agora. Fazia anos. Anos, anos, anos. Acho que desde antes da pandemia, que eu não ia na academia. Que eu só tava fazendo cross. E aí, agora, desde dezembro, eu voltei. Fazer academia. Tô com uma personal. Nada. Eu cheguei e eu tive que regravar uma publi. E aí, eu já aproveitei que eu tinha uma horinha aí. Fiz a publi pra Benefit da sobrancelha do meu produtinho deles. Gente, é, assim, perfeito esse Fluffy Up que eles acabaram de lançar. Que é uma cera modeladora. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Eu amo o 24 horas, né? Porque, tipo assim, todo lugar que você abre aqui em casa vai ter um. Eu tenho pelo menos uns 5 estalhados aqui. Porque eu uso todos os dias. Todos os dias eu uso. E agora, eles lançaram essa cera que ela é transparente também. E, meu Deus. Eu fiz a sobrancelha de pouco com ela. Eu achei que eu não ia conseguir fazer. Mas eu consegui deixar grudada a sobrancelha. Vocês não têm noção. Fizendo aqui meu suquinho de limão com palatinosa e glutamina. E, gente, chegou minhas compras da No Dress. É uma marca que, se eu pudesse, eu teria tudo de lá. Só usaria essa de lá. Eu comprei essa saia. Eu tô muito chateada. Eu vou ter que trocar. Se eu conseguir trocar, né? Vou mandar e-mail agora, antes de sair. Eu comprei a saia S. Eu tava falando que o tamanho da cintura era 70. Que é mais ou menos a minha cintura. Só que o meu tá muito apertado a saia. É muito, muito mesmo. Então, eu vou mandar de volta. E chegou também o convite do desfile da Morina. Olha essas luvas. Que coisa mais chique. Vai ser agora no dia 30. Nossa, gente. Tô muito ansiosa. Essa coleção vai estar incrível. Só de algumas fotos que eu vi, eu já sei que vai estar incrível. Mas, enfim. Voltando aqui, que eu já ia esquecer. Eu comprei essa saia. Eu comprei essa meia. Que ela tem umas pedrinhas, ó. Super linda. Nossa, eu tô muito chateada das saias. Eu não tenho noção. Eu vou mandar o mais rápido possível pra eu já receber a Amy. Tô indo embora agora. São 6h40. Nossa, que tarde. Tô muito podre, gente. Eu vou chegar em casa, vou lavar o cabelo. Meu cabelo tá cheio de gel. Por conta que eu prendi. E ele tá podre. Vou lavar o cabelo aqui. Mesmos produtos do que de manhã. Minha cinalida. Tô usando esse cicativo aqui da Oceana. Ele é maravilhoso. Eu uso um contonete. Eu já deixei aqui do lado. Eu vou passar o leave-in no cabelo. Eu uso esse daqui dele pra ter. E tô usando esse serum finalizador de caixas aqui da Uptill. Que eu tô gostando muito dessa mistura. Normalmente eu uso o serum, o leave-in com esses dois. Bastante. Bastante também. Marmitinha, amigo, Matheus. Segundou, né? Segundamos. Esse daqui é a farofa da maneira que a gente vai devorar agora. Tô muito fome. Faltam o meu garfinho, só. Aqui um bolinho pra mim de whey com aveia. Um pouquinho de nescau e a barrinha de proteína também. Dessa vez ficou meio seca. Eu acho que é porque eu botei muita aveia. Sei lá. Mas tá gostosinho. Eu vou ficar mexendo no computador. Pra nova coleção da Leone. Eu tô muito, muito ansiosa. As pessoas vão ficar lindíssimas. A gente já vai ter o nosso novo piloto agora dia 13 de fevereiro. E aí se tudo der certo, em março a gente já lança. Então já fiquem ligados nos novidades. Seguem aí no Instagram. Mais um vlog de dia a dia aqui. Espero que vocês tenham gostado. E beijinhos. Até a próxima.